Endometriose, esse é o assunto que nós vamos abordar aqui no Saúde em Seu Lar hoje. Olá, a endometriose é uma alteração no funcionamento do organismo em que células do endométrio elas se deslocam para locais diferentes, tipo tubuterina, ovário, ou caem na cavidade abdominal atingindo o intestino, a bexiga. E o que é o endométrio? O endométrio é uma camada que reveste o útero e durante a menstruação há uma descamação desse endométrio. Ele só não descama quando ocorre a fecundação do espermatozoide e o óvulo. Aí não ocorre a menstruação. Quando há essa descamação, a mulher está no período menstrual. E aí, na endometriose, tem duas causas possíveis. Uma causa genética, que seria uma alteração imunológica, ou então um refluxo desse endométrio para a tubuterina, caindo até o ovário, intestino, cai na cavidade abdominal e bexiga. E o que acontece? Como eu já disse, que quando menstrua o endométrio descama, se essas células estiverem no ovário, estiverem no intestino ou na bexiga, ou às vezes em todos os lugares disseminados, vai haver, quando a mulher menstruar, vai acontecer o sangramento no intestino, o sangramento na bexiga, né? E além desse sangramento, porque eu já não disse que são células que são descamadas na menstruação, então, perfeitamente compreensível que essas células vão também provocar o sangramento de onde elas estiverem, né? E o que que causa? Tem mulheres que não têm absolutamente nada, totalmente assintomático e têm a endometriose. Às vezes tem uma dificuldade para engravidar, uma infertilidade, e não sabe por quê. Inclusive, quando a mulher é infértil, tem infertilidade, é uma das causas que os médicos procuram, a endometriose. Porém, tem mulheres que têm sintomas importantes, por exemplo, disparionia, que é uma dor às relações sexuais, dor. Cólica menstrual, famosa cólica menstrual, mas não é aquela cólica que com o remedinho melhora, é um antispasmódico, um calorzinho local, não. É uma cólica muito forte, muitas mulheres acabam indo até a pronto-socorro, pronto-atendimento para serem medicadas, para melhorar essa cólica. E como eu já disse, a infertilidade, e aí talvez a pessoa, mas nossa, então eu nunca vou poder ser mãe? Claro que vai. A endometriose é uma das causas que provoca a infertilidade e que pode ser revertida com o tratamento adequado, tá certo? Então não precisa ficar preocupada aí, porque com o tratamento adequado há uma reversão, né? E diagnóstico é feito, é claro, ginecologista, pode fazer ultrassom transvaginal, ressonância, tem vários exames, né? A laparoscopia, a coposcopia, que vão elucidar até ponto de ter que fazer alguma biópsia, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas o importante é que diante de quadros assim, né? Sempre está procurando, aliás, né? Deve procurar o ginecologista, principalmente porque atinge mulheres em idade reprodutiva, né? Mulher em plena idade reprodutiva. Inclusive, na menopausa, há uma regressão total dos sintomas, porque há uma queda muito grande dos hormônios, né? Na menopausa, que é outro assunto que nós vamos falar aqui em breve, sobre a menopausa. E tratamento, tem tratamento? Sim, tem tratamento, mas é um tratamento prolongado, um acompanhamento constante com o ginecologista, pode-se tomar, por exemplo, um dos tratamentos, né? Anticoncepcional de uso contínuo, né? Para abortar a questão menstrual. E tem vários outros tratamentos. Inclusive, tem mulheres que entram até mesmo em depressão, porque altera muito a qualidade de vida, né? Dessas mulheres dependendo. E tem graus do leve e moderado até mais grave, né? Então, fica aí a dica, gente. Tá com muita cólica, tá estranho, não consegue engravidar, tem dor para relação sexual. Procure, porque pode ser uma endometriose, né? Passível de tratamento e melhorar a sua qualidade de vida. Tá bem? Peço aí que você continue me acompanhando, se inscrevendo no canal. Estamos chegando aí a quase 140 mil inscritos. E isso nos aproxima e eu tenho certeza que isso sempre faz aí a diferença na sua vida. Fiquem bem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho